Jovem te olho mas não entendo Sinto no ar tua inquietação Te procuro na pista certa Mas só te vejo na contramão Tenta te ver sem precisar de espelhos Olha agora teu coração Aceita Jesus Cristo E tudo terás em tuas mãos Sempre que te vejo no caminho a vagar Teus passos dizem que estás sozinho e vais voltar Teu olhar me diz que não tens paz Teu olhar me diz que não tens paz Mas jovem deixa o mundo Ser jovem não moribundo Aceita Jesus Ele vai mudar o teu viver Com Jesus tu vais vencer 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 Com Jesus tu vais vencer Tu vais vencer Tu vais vencer Tu vais vencer Com Jesus tu vais vencer Tu vais vencer Tu vais vencer Tejo no caminho a vagar Teus passos dizem que estás sozinho e vais voltar Teu olhar me diz que não tens paz Teu olhar me diz que não tens paz Jovem, deixa o mundo ser jovem Namore com o amor Aceita Jesus, Ele vai mudar o teu viver Jesus, tu vais vencer Tu vais vencer Tu vais vencer Tu vais vencer Com Jesus, tu vais vencer 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 Com Jesus Tu vais vencer 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 E aí